Na adolescência, tudo o resto do mundo, além do fechado círculo familiar escolar, atinge a consciência do jovem. Seu país, a pobreza, as guerras, atentados contra civis, golpes de Estado, revoluções, tiranias e desigualdades sociais passam a preocupá-lo. E é possível que essa consciência, seguida por sua insatisfação, o leve a aceitar caminhos aparentemente fáceis, como poder centralizado em alguém que empunhará a certeza, combaterá todo o mal e implantará o bem absoluto. Gente, nesse momento, eles precisam de nós, não é? Olá, queridos seguidores da Esperança do Pedro Bandeira! Fornecer ideias de liberdade, ajudar a formar cidadãos democratas, capazes de compreender e de resistir a discursos autoritários, é o meu dever. Para ajudar nossos jovens em momentos delicados como este, nada melhor do que a literatura. O mais forte alívio que a humanidade criou para que o leitor possa saber dos problemas e compreendê-los melhor, sem ter de sofrer emocionalmente com as situações descritas. Ele pode compreender o que é a ditadura, a guerra, a censura, o desespero, a falta de liberdade, sem ter de arcar com qualquer das consequências desses caminhos. Aprende sem dor. Bons leitores podem tomar consciência de seu futuro papel como um ser político neste mundo, sem ter de se envolver numa ditadura, numa guerra devastadora ou num massacre étnico. A ameaça da volta do monstro do autoritarismo continua a rondar as portas do mundo. E o jovem tem de estar informado para não aceitar propostas que prometem eliminar o mal, que ameaça prender, torturar e matar para implantar o bem. Prendendo, torturando e matando com todo o poder nas mãos, como fizeram Stalin e Hitler. Eles conhecem esses fascínores? Pois devem conhecer. Esse contexto da vida dos adolescentes foi o que me fez criar os caras. Um grupinho de adolescentes que simbolizam a tomada de consciência dos problemas do mundo e corajosamente arriscam-se para solucioná-los. Em Anjo da Morte, sua terceira e eletrizante aventura, os caras envolvem o leitor numa trama que prova a permanência de uma tragédia aparentemente vencida depois de ter matado milhões e milhões de pessoas, como foi a Segunda Guerra Mundial. Nesse enredo, o leitor pode perceber que a derrota de uma ideia louca não basta para eliminá-la. E que somente o conhecimento profundo do que ocorreu pode barrar sua sinistra reaparição. Neste livro, um fanático admirador do nazismo pretende apropriar-se dos jovens abandonados para criar um exército tresloucado e tomar o poder absoluto. Só os caras podem impedir essa tragédia. Sim, minha gente, minha literatura é livre para apoiar a nascente consciência de mundo dos jovens do meu país. Anjo da Morte pode ser usado para fazer parte do programa de língua portuguesa, aliado ao programa dos professores de história, como uma forte defesa da democracia e da liberdade. Apoiar a construção de novos adultos conscientes e construtores do progresso e da liberdade é a esperança do Pedro Bandeira. Obrigado por sua companhia. Aquele abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.